Já vou dizendo pra vocês que essa foi a ideia mais ridícula que eu já tive na minha vida porque eu não sei fazer delineado gatinho Eu ainda não entendi porque que eu tô fazendo isso comigo, mas tudo bem Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Evelyn e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês o quanto eu sofro pra fazer um delineado gatinho Eu resolvi me desafiar, sentei aqui igual uma retardada porque né, nada explica essa minha vontade Então eu resolvi fazer uma maquiagem sem nada né, tipo nos olhos, só mesmo um delineado gatinho E eu quis gravar isso pra vocês, gravei toda a minha dificuldade Todos os meus problemas estão aí agora E vocês vão ver que a gente conseguiu fazer um delineado bonito, certinho, perfeito Não! Mas a gente segue sorridente aqui nesse YouTube fingindo que tá tudo bem, que tá tudo perfeito, entendeu? E eu quis fazer esse vídeo pra mostrar pra vocês que a gente vem aqui no YouTube A gente grava tutorial de maquiagem Mas isso não significa que a gente sabe fazer as coisas tudo, sabe? Tipo, a gente tem muitas dificuldades sim Então se você, minha amiga, também tem dificuldade nisso, olha Te dou a mão, te dou um abraço E falo, tamo junto nessa Vim gravar pra vocês porque se der ruim, pelo menos eu te divirto Agora se der bom, a gente fica o quê? Com aquela felicidade Prontinho, meus amores, a pele é isso daqui, ó Realmente o que eu queria fazer Algo bem normal mesmo, assim O contorno, iluminador Tudo muito maneirinho Até porque aqui é um blushzinho que eu nem tenho tanto hábito E agora vamos para os olhos A gente gosta mesmo, é de um belo desafio Então eu tô aqui me desafiando, meus amores Já estou aqui com o meu delineador Esse daqui é o da SP Colors Que ele é mate Então vamos lá Vou começar por esse olho aqui As blogueirinhas falam o quê? A gente já assiste os vídeos, né, gente? A gente não grava vídeo, mas a gente também assiste Elas falam pra gente começar Seguindo a linha d'água, né? Dos cílios inferiores Então o traço ele tem que começar daqui de baixo Tem que ir sentido o final da sobrancelha Mas também tem que tá mais ou menos assim, ó Num sentido assim, meio ponta do nariz Meio, sabe? Vamos tentar isso O que você me diz, hein? Eu digo que tá uma bosta Vamos lá Fiz o traço, né? E aí agora eu tenho que trazer esse traço aqui pra frente Então vamos lá Não vou pegar da pontinha Vou pegar mais ou menos do meio Gente, antes de... Do meu delineador secar aqui Eu já vou vir com uma máscara de cílios Apliquei aqui, olha A máscara de cílios Vou voltar no meu delineador Pra consertar aqui algumas partes E eu acho que é isso, gente Não sei vocês O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Se você acha que tinha que ser mais grosso Beleza, gente Fizemos um olho Estou mó feliz Só que tô com medo Por quê? Porque temos que fazer igual do outro lado Aí já ferrou, foi tudo Aí eu tô rindo pra não chorar Bom, vamos lá Segura na mão de Deus e vai Porque a gente tem que confiar Se a gente não confiar na gente mesmo O que que vai confiar? Né não? Vamos fazer um traço Mais ou menos igual E agora eu tô olhando pra cá Porque eu tenho outro espelho Vou tentar fazer na mesma direção Já tô vendo que ficou torto Me lasquei Bom, passei aqui a máscara de cílios Depois eu vou limpar ali E eu acho que eu preciso dar uma leve engrossadinha Aqui nesse caimento aqui desse olho Então vamos fazer isso Fiz, ó E como vocês podem ver Já tá diferente do outro lado Gente de Deus Isso é muito difícil Realmente precisa ter prática, né? E é bem trágico Porque quanto mais eu mexo Pior fica Vou dar uma engrossada aqui também Igual eu fiz nesse E já mudamos novamente Gente Eu acho que eu nem vou postar esse vídeo Comenta aqui embaixo Se vocês também passam por isso Já me incomodou já Não quero mais gravar esse vídeo Aí, ó Peguei um pouquinho de demaquilante Tirei a pontinha do delineador Que era o que tava me incomodando Aliás Do delineado Vou pegar um teco de base aqui, ó Vou aplicar aqui Pronto Ninguém nem fala, ó Tá vendo? Que as blogueirinhas falam Que não pode aplicar Nada pra tirar a maquiagem A gente tem que Se errou Consertar com maquiagem Só que no meu caso Não deu certo, não Quando eu tô com o olho assim Esse aqui tá bem mais retinho Então vou fazer com o olho assim Tentando igualar Mais ou menos isso, ó Acho que agora tá querendo Parecer uma coisa com a outra E eu vou deixar o meu delineado Desse jeito, tá? Eu acho que esse que eu fiz primeiro Ficou bem mais bonito Mas eu vou deixar desse jeito mesmo Porque eu acho que foi Eu não sei o que eu falo Não, na realidade Eu vou deixar assim Porque eu acho que Eu não sei se eu vou conseguir Deixar os dois lados iguais Entende? E assim, pra mim Tá melhor do que tava O outro que eu fiz Tava com a pontinha Meio que virada assim Sabe? Uma pontinha meio pra cima Então depois que eu tirei a pontinha E agora que eu refiz essa parte Eu acho que É o melhor jeito que vai ficar Então vou aplicar Máscara de cílios aqui embaixo Será que vocês se perguntam Por que nos meus tutoriais de maquiagem Eu não faço delineado, gatinho? É pra não cagar a maquiagem, meu povo Acredite Eu me diverti muito gravando esse vídeo pra vocês Porque a gente tem que rir da nossa desgraça E ao mesmo tempo mostrar pra você Que também tem dificuldade Que, gente A gente tá junto nessa Não pense você que porque eu gravo vídeo aqui pro YouTube Nossa, as pessoas sabem fazer as coisas Meu amor A gente tá tudo junto Sombo farinha do mesmo saco Lembrando, meus amores Que esse vídeo serve pra mim E serve pra você Que quer muito fazer alguma coisa Tanto na sua vida pessoal Quanto na área de maquiagem Se esforça Tenta Vai fazendo várias vezes Pra poder conseguir melhorar Pra fazer de fato Algo muito legal Perfeito Enfim Como no caso do delineado Como eu falei pra vocês Maquiagem é prática E quanto mais eu fizer Delineado gatinho Eu sei que eu vou me aperfeiçoando Então eu quero deixar Essa mensagem pra vocês Tá bom? Clique em gostei Se você gostou do vídeo Se inscreve aqui no canal Se você for nova por aqui E manda esse vídeo Pra tua amiga Que também não consegue Fazer delineado gatinho Fala assim Minha amiga Achei alguém Que tá contigo nessa Não esquece também De me seguir lá No meu Instagram Pra gente ficar o tempo todo Bem juntinhas E é isso, tá bom? Um beijo no Cora E até o próximo vídeo